Música O Ministro do Desenvolvimento Social oficializou hoje a doação de mais de 80 toneladas de leite em pó para a Arquidiocese de Porto Alegre. O leite adquirido pelo Programa de Aquisição de Alimentos é produzido por agricultores familiares. O produto será encaminhado para 77 paróquias em 13 cidades do estado e vai beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social. Estimulamos o emprego no processo de transformação de leite e na transformação de leite em pó e chegamos lá no final desse ciclo, colocando esses alimentos saudáveis na mesa de cada uma das famílias, entre elas, das mais vulneráveis. De acordo com o Ministério do Trabalho, a participação das mulheres no setor de construção civil aumentou 65%. Isso é possível graças a algumas iniciativas, como a da ONG Mulheres em Construção. A organização já promoveu mais de 4 mil cursos de capacitação para mulheres e é conhecendo o trabalho de outras alunas que a procura aumenta. Tem uma menina da ONG que trabalhou na casa da minha filha, fez essa parte elétrica e nós tínhamos problemas de umidade. Ela me disse, não, tu pode fazer assim, assado, eu já meti a mão na massa e saí fazendo. Foi quando eu peguei o gosto e saí. Então, acho que dá para fazer. As oficinas ensinam noções de hidráulica, cerâmica e alvenaria. O aprendizado pode garantir uma vaga no mercado de trabalho. A gente está muito satisfeita com esse processo que está andando, recebendo tanto nas casas das mulheres, dos homens, enfim. E todo mundo está vendo muito bem numa forma de que não há disparidade. A gente está junto, numa ação bem feminista mesmo, lado a lado com os homens. Mais informações sobre os cursos e oficinas você encontra na página da ONG Mulheres em Construção. Legenda Adriana Zanotto